Coração 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 Pra tudo é a solução, só muito amor pode transformar a casa em paz. Pense que é tarde demais, não tenha medo de amar jamais, só muito amor pode transformar a casa em paz. Pense que é tarde demais, não tenha medo de amar jamais, só muito amor pode transformar a casa em paz. Mais importante do que amar.